She's a guy, so wish for me to stop in my house Oh yeah Dança comigo, dança comigo Depois te canto uma sinfonia e você fode comigo Dança comigo, dança comigo Depois te canto uma sinfonia e você fode comigo E você fode comigo Ela é uma deusa, mexeu com meu coração Ela é uma deusa, mexeu com meu coração Vem por cima, e desce com o bucetão Vem por cima, e desce com o bucetão Ela é uma deusa, mexeu com meu coração Ela é uma deusa, mexeu com meu coração Vem por cima, e desce com o bucetão Desce, 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 desce com o bucetão Papagaio MDP, ativo o modo Assunção, seja pretinha O moreno eu vou tacar no bucetão O moreno eu vou tacar no bucetão MDP, eu inestã, ativo o modo Assunção, seja pretinha O moreno eu vou tacar no bucetão PC ou na serra, ativo o modo Assunção, seja pretinha O moreno eu vou tacar no bucetão Vem por você, teu grandão Aê, Tyler Prod Tá brava, hein, bandido Desse jeito eu fico apaixonada O mais vagabundo de todos P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Amém.